O Luiz Gonzaga Delfino Jr. é consultor para a área de vans da Mercedes-Benz e vai explicar para nós agora qual que é a vantagem de uma van ter esse ESP adaptativo que evita tombamentos e manobras bruscas. Luiz, por que esse equipamento é tão importante para a segurança de quem dirige uma van? Bom dia, esse equipamento é muito importante para quem dirige uma van porque ele garante a estabilidade do veículo, sendo em manobras evasivas, sendo em manobras mais suaves. Como vocês puderam ver aqui as nossas manobras, a gente consegue demonstrar que quando o veículo tem esse sistema, você pode garantir a dirigibilidade em qualquer situação. Claro que existe um limite de velocidade para isso, mas você consegue continuar e garantir a sua trajetória. Quando você não tem um ESP no veículo, existe a grande chance de você perder o controle do seu veículo. Essa é a grande vantagem. Isso realmente traz muita segurança e salva vidas. Esse equipamento é de série em todas as vans de Sprinter ou ele é um opcional? E quanto custa se for opcional? Não, esse equipamento é um equipamento de série. Ele já vem instalado e não tem nenhuma possibilidade de ser desligado por nenhum computador.